Hoje eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês Por incrível que pareça, não sou eu E aí galera, beleza? Paz, suave? Aqui quem fala é o Caio E no vídeo de hoje, tô trazendo mais um daily vlog, vlog diário, sei lá qual que é essa porra Meu, setup Que legal, não é isso, infelizmente Mas eu vou trazer um vídeo pra vocês Galera, como vocês sabem, o meu canal está chegando a 10 inscritos Eu tô muito feliz com isso, sério, de verdade Muito alegre, muito feliz, muito feliz, de verdade É assim, ó E eu não recebi, eu fiz com as minhas próprias mãos Né? Com as minhas próprias mãos Mas ficou muito top, velho Vejam a minha placa de 10 inscritos Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ela Eu fiz, ó Bem legal, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da minha câmera Que eu tô com a câmera virada pra mim Não pra parede E daí eu tenho que virar o celular Daí eu não consigo ver como é que fica Mas é isso, galera Eu tô muito feliz, de verdade Eu vou começar a trazer vídeo de jogo Muito Vocês vão começar a gostar E tipo O último vídeo que eu postei Teve 32 visualizações E deu 10 inscritos Mas Em vez de tipo Eu sei que alguns não podem ter gostado Mas Tipo, se você gostou de verdade Deixa seu like Pra divulgar esse vídeo No máximo Que eu quero Crescer com o canal Porque É uma coisa que eu tô Dando muito valor Então Como nos comentários do último vídeo É O meu amigo pediu Pra eu gravar com ele Então eu vou gravar com ele Provavelmente o vídeo sai amanhã Não sei se o meu computador E a minha internet colaborar Mas é isso, galera Eu vou gravar Uma merdinha lá com ele Merdinha não Skywars Alguma coisa assim Né Então é isso, galera O vídeo só foi bem no pó Pra mostrar isso aqui, ó Né Bem legal Ficou muito show Gostei do resultado Mas o vídeo vai ficando por aqui, galera Se gostou Comente E por favor Quem viu Deixa seu feedback Se gostou Ou não gostou Por favor Deixe Pra eu ter certeza Que foi várias pessoas Porque tipo Às vezes uma pessoa só Fica assistindo assim, sabe Então é isso, galera Espero que tenham gostado Foi só pra mostrar essa linda Né Terceira vez Mas é isso, galera Espero que tenham gostado Favorito Like Comentar Se inscreva E Fui